Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 331 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tentar desengarrafar, desferrar o peso gala categoria até 61 quilos do UFC que parecia completamente resolvida e não está, porque Aljamã e Stalem sempre ele travou tudo e agora rapaz, além de José Aldo, TJ de Lachó, Henry Cerrudo querendo voltar, Pioterian, tem Davidson Figueiredo entrando na fita, parece que desandou o caldo com o Valide, está treinando agora na chutebox em São Paulo com o Charles Dubron, desafiando o Stalem, será que o Davidson pode furar a fila de todo mundo e para isso, para debater esse tema, claro, temos o time caseiro completinho, felizmente, começando com ele, Lucas Carrano, vagabundo, não trabalhou esse fim de semana, mas ainda assim fez uns postzinhos no Instagram e Carrano, aqui a gente dá a César o que é de César, você fez um post no domingo sem nenhum erro de português, Carrano, que absurdo, o que está acontecendo, querido? Bom dia. Bom dia, Renato, André, amigos do sexto round, fico muito feliz, até comentei em um dos posts lá do Instagram que eu fiquei extremamente feliz que as pessoas têm reconhecido a minha evolução na língua portuguesa, eu estou estudando forte, fazendo aqui o Educação para Jovens e Adultos, o EJA, e estudando à noite, depois que acabo de editar a resenha, fazendo meu cursinho preparatório de português e está dando resultado, eventualmente vou aprendendo aí a diferença de um pronome, um advérbio, essas coisas, a gente vai chegar lá, tenho certeza que mais uns seis anos aí de educação continuada eu vou estar bom o suficiente para poder escrever os posts. O problema é que daqui a seis anos não existe mais sexto round também, né, Carrano? Já vendeu para a Apple? Não, a gente não vai ficar tanto tempo no ar, o povo não aguenta. Ah, então eu vou largar agora, eu não quero aprender essa porra mais não, Renato, minha motivação foi para o cacete. É, a gente é isso aí mesmo e que se acostumem, né? Temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, sempre jovial, sempre bem tratado e trabalhou esse fim de semana, o que é um milagre também, né, André? Um grande abraço. Milagre, né? Você é um maldito, fica falando que eu não trabalho, trabalho para a caceta aí, rapaz. Fiz o... É, narrei luta esse fim de semana, né? Não teve surf para mim, né? Aliás, pô, ganhou, final lá com o Felipe Toledo, ganhou o surfista preferido do Carrano, né, cara? O americano, Griffin Colapinto. É isso, cara. É, pô. Ele gosta mesmo, ele já conhece. Ele curte, pô, ele curte o Colapinto. O que é isso, cara? O cara ficou... Pô, deixaram o cara sozinho em casa com um tubo de Superbonder? Que isso, bicho, faz isso não. É, pois é, o Colapinto ganhou o garfado lá do Felipe Toledo, garfaram o Medina. Garfaram o Pinto? Garfaram não, o Pinto ganhou o garfado. Garfaram o Medina. Então pediram a cabeça do Pinto nos bastidores. Pediram a cabeça, estão pedindo a cabeça do Pinto nos bastidores da WSL, rapaz. Ganhou o Medina garfado, depois o Pinto ganhou o Felipe Toledo, enfim. É, vamos parar de falar besteira aqui, falar de surf, vamos falar de MMA. Pô, prazer tá, essa galera boa de luta aqui. Pô, peraí, calma aí. Não, vamos parar de falar de surf. Você não falou nenhuma palavra de surf, André. Você falou só de coisas fálicas e de órgãos circuncisados. André, um nada de surf. Aproveitando o falar de MMA, o Canal Combate contratou uma galera aí, né? Tem alguma novidade que você possa revelar? Já vimos no ar, Marcelo Alonso, né? É, cara, você tocou num assunto bacana. Pois é, cara, uma estratégia do canal. Trouxe alguns comentaristas colaboradores, né? O Alonso já entrou no ar. O Múcio de Ângeles fez no Jiu-Jitsu comigo há um tempo atrás. O Alex Gazé comentou agora, fim de semana passado, trocação, evento de trocação de kickboxing. E o Carlão Barreto tá contratado também novamente, né? Uma ótima notícia para os espectadores. E a Amanda Ribas, né? Também é mais uma colaboradora contratada pelo combate. Vai dar as caras aí no próximo UFC desses aí. Então, muito legal, né, cara? O UFC, o combate mudando. E, claro, né, Ana, isso. O Luciano Andrade continua como comentarista da casa. O Minotauro e o Verdun também. Vai ter que ter card pra botar essa galera toda, né? Pois é, cara. Pois é, vai ter que ter... Haja card. Mas, ó, muitos eventos estão pipocando, cara. A gente vai fazer, vai transmitir agora, sábado que vem, o Polaris. Que é um... Inclusive vai ser muito bacana, porque vai ser o Squads, né? Brasil e Estados Unidos. Então, no Brasil tem Demi Amaya, tem Mika Galvão, Fabrício Andrei. Pô, evento bacana de Nogui, né? De grappling, pra quem curte, né? A modalidade contra o time americano com o Benson Henderson e Companhia Limitada. Então, assim, eventos estão surgindo, né? Diferentes, assim, grappling, kickboxing. Tem o Eagles, né? Do Habib lá de MMA também, que tá no combate. Então, legal. O Jungle Fight, né? Voltou também? Voltou. O Jungle Fight é a Libertadores da América. André, você não conseguiu botar na mesa o nome do Carrano? Porque contrataram tanta gente, podiam, né? Não, o Carrano tomou uma coça. O Carrano tomou uma coça esse fim de semana do Robocop, pô. Pois é, eu tava lutando, é dar um problema, hein, Renato? Conflito, conflito de interesses. Conflito de interesses, exatamente. Como eu ia lutar, eu, a fusão minha e do André, né? O melhor estilo Dragon Ball Z lutou nesse fim de semana. Não posso lutar e comentar o card ao mesmo tempo, né? Entendi. Fight on the body, but I want to fight in Rickson Grace. And time and place. Bom, pessoal, vamos dizer, já enrolamos bastante linguiça, como sempre, né? Mas entrar de... Quantos minutos nessa brincadeira, vale? Ah, pelo menos uns três ou quatro, né? Porque a gente não tem muito o que falar também, né, André? Então é bom a gente enrolar. Mas eu queria dar uma continuidade à minha resenha de sábado, né? Porque o Peso Galo, que parece ser solucionado, com o Aljamão Sterling versus T.J. de Lachó, José Aldo versus Merado de Vashleyville, Cody Sanhegan versus Song Adong, Marlon Vera e Dominique Cruz, com apenas o Pioter Rian esperando, né? Sem adversário. E aí, ferradinho, né? Porque só sobraria ou o Rob Fonte ou o Rick Simon, décimo segundo, porque o Pedro Munhoz está casado com... Ou, de repente, ele está esperando o vencedor de Pedro Munhoz e o Sean O'Malley, né? Ou ele está aguardando, de repente, o retorno do Serrudo, né? Ou está aguardando o retorno do Serrudo, ou está de stand-by para o que vai acontecer entre Sterling e de Lachó. Porque a ESPN americana, que é muito bem informada, porque tem os contratos televisivos, né? A informação sai da sala do presidente para eles. Deu oficialmente fechado Sterling versus de Lachó. E o Sterling disse, não assinei nada e nem vou assinar enquanto não aumentarem a minha bolsa, porque eu virei campeão e estou ganhando a mesma coisa. Dana White não gosta disso, né, André? Esse, tipo, vou deixar a categoria refém enquanto você não aumentar o meu salário não termina muito bem para quem faz isso, né? Não. Em geral, termina com o cara com a mesma grana e tomando, possivelmente, uma geladeira, sendo prejudicado na hora da promoção da luta e pegando um rabo de foguete pela frente. Então, a estratégia que o Alderman Sterling tomou dessa vez, mais uma estratégia infeliz da parte dele, né? Porque é um cara que já tem um carisma de porta giratória de banco. É isso, André. Ele não arrebenta de tirar foto no Niterói Plaza? Cara, ele pode fazer o que for. Ele pode estar com o cinturão no ombro, porque ele não tira foto nenhuma no Plaza Shopping aqui. Zero? Zero foto, cara. Zero. Vão achar que o cinturão é de brinquedo. Não vão levar a fé que ele é o campeão, que é o Alderman Sterling, né? Pô, mais uma estratégia equivocada, na minha visão, assim, da parte do Alderman. Claro que quem não chora não mama, mas não pode ser feito assim. Não pode jogar na internet, não pode jogar pra galera. Tem que ser um troço bem feito. Já tem um passado recente. Pô, já é um cara queimado na companhia pelo que ele fez aí, com aquela história da joelhada. Enfim, não vamos ficar chovendo no molhado. O Alderman Sterling, vocês sabem, né? De quem a gente tá falando. Cara, eu acho que ele viajou. É capaz dele pegar um TJ e numa próxima oportunidade ser obrigado a lutar com esse. Se não quiser, podem meter aí um cinturão interino. Entendeu? Não custa o UFC fazer isso. O UFC adora fazer isso. Tem um Serrudo na jogada voltando. Então, casarem um TJ de Lachoy, Serrudo 2 aí no peso galo, não duvido nada. É uma vez que o Aldo já tá casado com o Merabe de Vale Chivilha, né? Tem o Piotrinho aguardando, mas acabou de lutar pelo cinturão novamente. Perdeu para o Jamei. Então, acho difícil ele ser cotado aí para o interino. Mas não duvido que o Dana White tome essa atitude, não, cara. Eu acho que ele, mais uma vez, mandou mal. Exatamente. Porque, assim, o Serrudo é mais popular que o Sterling. Ele vai estar disponível em dois meses. Se ele chega e pega Serrudo e de Lachoy pelo cinturão interino, pô, cara, o Sterling vai rodar. Carrano, o que eu ia passar para você é o seguinte. O mais provável é o Sterling botar o galho dentro e assinar, assim. O Dana White se dobrar depois dessa chantagemzinha, pô, cara, a não ser que o velho esteja ficando maluco, né? Ou mudou, ou sei lá. Não está com cara de que vai acontecer. Mais provável que o Sterling bote o galho dentro, luta com o TJ de Lachoy e aí depois peça o aumento, sei lá. Mas, se ele não botar o galho dentro, Carrano, o que você faria? Porque tem o de Lachoy garantido. Se for o cinturão interino, o de Lachoy está garantido. Qual é a outra parte? Espera o Serrudo daqui a três meses, bota logo o Piotr Janck, né? Fez uma luta bem parelha com o Aljamã Sterling, foi mais neutralizado do que outra coisa. Ou, de repente, meu querido Queixinho, traz Davidson Figueiredo e faz pelo cinturão interino dos galos. Aí, qual é a chance do Davidson, que acabou de sofrer o que o Sterling vai sofrer no peso mosca, subir já disputando o cinturão? Carrano, de 0 a 10, por favor. Cara, então, tem uma... Eu vou ser bem fora da caixinha. Eu acho que eles podem ter... Assim, pensando pelo lado do UFC, né? Depois eu tenho uma outra observação aqui sobre o que vocês estavam comentando antes. Mas, pensando sobre o lado do UFC, pode ser uma chance de tentar demover o Davidson da sua ideia. Porque, olha, não, a gente já está te oferecendo algo aqui. Negociação é isso. Você tem que tentar buscar pontos de venda. Você acha que o Davidson falou assim, estou com uma lesão na mão. Aí o Daniel acha, ah, querido, não vou esperar, não. Toma cinturão interino. Aí o Davidson fala, quero um milhão de dólares, senão vou subir para o peso galo. Ah, claro, você vai subir para o peso galo e ir logo pelo cinturão. Você acha isso? Olha, se não tiver outra alternativa, poderia ser uma chance, assim, num cenário mais complexo. O mais provável mesmo é aguardarem o Henry Serrudo. Eu não acho que o Peter Ian seria o escolhido da vez, embora ele esteja sem par para a dança, por um motivo. O Ian, se ele vencer, você estaria casando basicamente Sterling versus Ian 3, né? É um risco alto que você está correndo de fazer a divisão ficar dando volta em torno de si mesmo. E o Ian é favorito contra o Dilachó, na minha opinião, tá? E aí acaba morrendo nisso. Então, assim, a segunda alternativa é o Henry Serrudo, mas você tem que lembrar também que o Henry Serrudo não é o cara mais fácil do mundo de se negociar. Ele está querendo voltar, ele está fazendo tudo, mas teria que ver também. Corre por fora, não acho que é o mais provável, não. Mas não acho a coisa mais impossível do mundo. Agora, um detalhe sobre essa situação do UFC, só para não deixar passar batido, é que, assim, beleza, isso pelo lado do UFC. É bem provável que eles vão tentar realmente pressionar da forma como for possível o Sterling e conseguir. E eu diria, assim, tentar conseguir rápido. Por quê? O UFC, ultimamente, anda na corda bamba, não no sentido que ele está sendo ameaçado, mas, assim, ele está a um evento catastrófico de timing de ter problemas reais. Porque um cara sozinho, é óbvio, o Alderman Sterling, o Davidson Figueiredo, nem o Francis Inganu, não tem potencial sozinho para poder causar muito dano. O problema é que, como isso está acontecendo, esse tipo de situação entre organização e campeão está acontecendo cada vez mais a miúda, se você tem um encaixe ali, um alinhamento planetário de dar-lhe um merdeiro com três, quatro desses de uma vez só, você começa a ter problema. Isso dá um momento, uma força para esse tipo de ação de cara que, pô, chegou lá, conquistou o campeão e agora está puto e quer algo em troca. Muito grande. Então, assim, eu acho que o UFC vai com tudo para tentar desarmar essa bomba do Alderman Sterling, porque a do Inganu já não foi muito possível, né? Eles meio que optaram por ignorar completamente, nem se fala mais do Francis Inganu, parece que ele nem existe para ver se evita, porque essa não deu para fazer muita coisa. O Davidson está lá insatisfeito, mas ainda não é tão problemático. Você começa a ter, a lista não pode crescer muito, porque senão começa, pô, imagina, 50% dos campeões em litígio com a empresa. Isso é problemático. Então, eu acho que eles vão tentar resolver, obviamente impondo na base da força para cima do Alderman Sterling logo, para não ter um batalhão de atletas insatisfeitos que pode acabar virando um movimento comum. Já está bem mais comum do que foi, né? Antigamente, você tinha um cara ou outro que batia de frente, agora está, a cada um que ganha o cinturão, já está querendo, pô, já está batendo na mesa e gritando com a empresa. André, outra possibilidade seria descasar um casamento já feito e destacar alguém, tipo, ah, José Aldo e Vastliville cancela e bota Aldo contra Dilachó pelo cinturão interino. Que aí, né, o Aldo passaria na frente do Ian, apesar do Aldo ter perdido para o Ian, mas o Ian, de novo, né, corre o risco, como o Carrano disse, de a categoria ficar em looping de Sterling Ian, que foi uma luta bem chata na última vez. A primeira foi anticlimática, demorou um ano entre uma luta e outra, ninguém aguenta mais, né? Eu acho que faria sentido ver a luta, seria uma luta bacana, seria bom para o Aldo, sim, seria legal, seria interessante, mas, cara, eu não, simplesmente eu não acho certo de você demover o cara porque ele está pedindo mais e, ah, não vou lutar, então sai e a gente põe outro, sabe? Porque você cria um precedente que não é legal, cara, sabe? Eu acho que o importante é assim, é o campeão, está saudável? Então vamos conversar para poder lutar, entendeu? Chegar no denominador comum, sabe? Eu acho que o... É uma peça para o lado da empresa, vamos lá. Vamos dizer, vamos imaginar que o Aljamã Sterling esteja levando, sei lá, 250 mil dólares por luta, tá? 250 mil dólares é a maior bolsa, se não top 3 bolsas de campeão do Bellator, tá? Aí o Aljamã Sterling, de novo, né, é aquele negócio, quanto ele merece? Aí o Aljamã Sterling quer ganhar um milhão. E quanto ele traz de retorno? Vale o investimento? Não vale o investimento? Vai entrar nesse papo subjetivo que, né, o Dana White é um cara que historicamente executa um percentual baixo da margem de lucro para os lutadores. E assim, por um lado isso é ruim, mas por outro lado o UFC virou desse tamanho e continua crescendo ano após ano porque ele reinveste em outras coisas, né? Em máquina, em etc, etc, etc. E aí, você acha que ele vai mudar agora por causa do Sterling ou porque tem o Sterling, tem o Davidson e tem o Enganou que são campeões que não mexem no ponteiro do ponto de vista dele? É, mas é um pouco diferente, né, cara? Porque o Davidson tá machucado, né? O Davidson é machucado. O Enganou naquela situação tava machucado também, tinha o lance da cirurgia. Não é o caso do Aljamã. Ele seria destituído do cinturão ou criaria um interino, deixaria ele de molho por conta de um problema de negociação, sabe? Eu não sei se isso simplesmente faz sentido. Talvez faça mais sentido eles cozinharem o TJ e esperarem, fecharem algum acordo com o Aljamain, né? Por mais algum tempo, fazerem as outras lutas acontecerem pra categoria andar pra daí, de repente, tomarem uma atitude. Eu acho que, de pronto, você descasar um atleta com o outro pra fazer um cinturão interino, por esse motivo, eu não vejo muito sentido. Você entende? Até porque as lutas estão marcadas, a gente já tá no final de junho, galera. As lutas estão marcadas pra ir pra julho, pra agosto, né? Ou mais tardar pra setembro. Então, é tempo de esperar. Não tem tanto tempo, assim, que o áudio lutou com o Piotrian. Eu, deixa eu ver, se não me engano aqui, foi lutou... Foi, ó... Foi abril, pô. Tem dois meses, foi nove de abril. Então, não vejo cenário positivo nesse sentido, não, Renato. Não sei se o Carrano concorda, se você concorda comigo, mas tirar o cinturão, fazer um interino, porque o cara não quer lutar em pouco tempo, assim, ah, eu acho demais, cara. Eu acho que aí já apelar muito pro lado só, lado comercial, entendeu? Aí você tira o áudio com o Merabe, e o Merabe, entendeu? É ruim pra ele. O cara já começou a treinar, já tá com a cabeça já voltada pro áudio, é uma luta boa pra caramba, pro georgiano. Se ganhar do áudio, vai dar um salto, pô, impressionante, vai trocar de lugar, entendeu? Então, eu acho que dá tempo pra poder manejar e deixar a categoria fluir, mesmo que o áudio fique um pouquinho em stand-by. E o TJ também, né, cara? Pensa só. Pô, o cara caiu no DOP, ficou um ano fora. Ele tem que ficar no lugar dele também, não dá pra ele ficar gritando muito, não. Deixa ele na dele ali, pô. Acho que ele não tá me ligando muito pra isso, não, viu? Ele continua gritando. Porra, e o TJ, cara, isso é maravilhoso, né? Ele abriu uma franquia de produtos naturais, né? De sucos e lanches na cidade dele chamado Suco Limpo. E, porra, nos Estados Unidos, pra quem não sabe, Suco é gíria pra doping. Então, entendeu? De La Chor, né? Logo ele, como diz o Kobe Coveson, que tá sumido esse rapaz, né? Parece que a garganta pifou depois de perder o atacante. Ele é o CEO do IPO, né? E ele abriu a loja Suco Limpo, maravilhoso. Mas, Carrano, o que eu queria te perguntar é o seguinte. A gente olha pro peso galo assim e fala assim, ah, pô, a categoria tá bagunçada, não, pô, essa categoria não é tão boa assim, mas eu vejo pelo contrário. Essa divisão é tão profunda, porque se você olhar pro peso pena, né? Pô, o Josh Emmett venceu o sábado. Brian Ortega já foi trucidado pelo Volkanovski. O Pantera perdeu, nem chegou. O Holloway perdeu duas vezes. O Calvin Catar não chegou. O Emmett, pô, não tá com cara nenhuma que ele vai dar a luta. O zumbi coreano foi humilhado, né? Giga de Chikaze parou, não tem mais o que fazer. Ah, o Zabit virou médico. Ah, tem o Evoloéve. O Evoloéve é o décimo. Até ele chegar, ele luta uma vez por ano também, mais três anos de trabalho. Então, meu camarada, você vê que não tem alternativa. A Autopúria, que o André ama, é apaixonado, acha lindo. Lutou no peso leve, não consegue bater o peso. Então, você vê que assim, né? Cara, a categoria vai virando um marasmo, um deserto, o peso galo é o contrário. Tem tanta possibilidade que eu acho mais provável que o cinturão vá pipocando de uma mão em outra. O jogo do Sterling não casa para o Ian, mas de repente casa para outro. E aí vai ficar esse negócio de cada um perde e ganha, perde e ganha. Porque se você olhar para o Top 15, você tem Aljamã Sterling, Pioter Rian, DJ de Lachó, José Aldo, Cody Sanhegan, Marlon Vera, Divasch e Livili, aí Rob Fonte, Dominicruz, Song Yadong, Frank Edgar, Rick Simon, Sean O'Malley, Jack Shore, que porra, é um baita de um talento e está chegando o Henry Cerrudo. É uma divisão que do 1 ao 15 é quase tão profunda quanto o peso meio médio. Tem o Usman, Covington, Edwards, Kimaévi, Durinho, Mohamed, é o Belal, Vicente Luque, Thompson, Sean Brady, Ligigliang, Michel Pereira e Rakimonov. O que você acha? Cara, então, eu acho o peso galo uma categoria bem interessante também. Eu não concordo com essa ideia de que a divisão é ruim ou que tenha problemas ou que está comprometida. Pelo contrário, você tem boas lutas para se fazer agora, a questão é mais extra-ortógono mesmo. É esse gerenciamento de categoria e uma parada também. Pensando do ponto de vista da organização, claro que a gente diz que você vai lá e toma essa decisão e faz isso, mas toda decisão tem consequências atreladas. Se você age interferindo no custo natural das coisas por outros fatores, seja por uma questão individual, organização atleta, você acaba, isso há desmembramentos e consequências tanto para outros atletas envolvidos quanto para futuros negócios da própria empresa. Então, essas medidas dificilmente são tomadas de forma muito abrupta e emocionada porque as consequências podem ser problemáticas. A gente já viu o UFC tomar algumas decisões às vezes meio apressadas e isso voltar para morder no bumbum pouco tempo depois. Mas falando sobre peso galo, eu acho uma categoria que está bem servida para o presente, teria lutas. Olha, se você olhar o Alderman Sterling, ele poderia enfrentar uns 3, 4 nomes agora que seria de ótimo tamanho, bastando resolver esse problema dele de questão de pagamento ou ele aceitar uma luta. Teria o TJ, poderia ser uma luta muito boa. O próprio José Aldo, que eu acho que muita gente falou que merecia o Serrudo voltando. Então, você tem 3, 4 boas lutas para ele nesse momento. A categoria girando, você tem um prospecto de terem bons nomes também a médio prazo e o futuro também me parece bem promissor. Você citou o caso do Evolève, eu também concordo. Acho que é um cara, ele, o Elias, são caras para talvez aqui um ano e meio, dois anos, pensando assim. E claro, à medida que eles forem chegando, não está com cara de que vai parar de chegar ninguém nessa categoria. eu acho uma, dentre os levinhos aí provavelmente do UFC, é uma das divisões que está mais bem servida nesse momento, tanto de caras estabelecidos, nomes históricos e futuros nomes importantes também. André, você é o verdadeiro gato mestre desse podcast. Aquele cara... Você era muito bom esse quadro do Globo Esporte. Eu bem que te avisei, ele falava assim, eu bem que te avisei. O cara com o dom da premonição, da clarevidência, você consegue... Você tem os chakras abertos, né? E tem contato com... E olha, clave o seu chakra? Para qualquer vagabundo aí na rua? Que isso, cara? Calma aí, Carlos. Falando sério. Você tem o... Você consegue com espíritos e tal. Você é um cara muito sensível, sensitivo. Eu quero saber o seguinte. Com essa galera, Piotr Rian, TJ de Lachó, José Aldo, Stalin, imaginando que todos vão se enfrentar e a gente vai conhecer os principais resultados dessas lutas. Quem estará no topo da montanha para o final do ano que vem? Rapaz... No meio do ano que vem. Ó, vamos... Para dar tempo assim, pense em duas rodadas para cada um. É, duas rodadas. E você tocou num ponto, cara, isso... Pô, vamos lá. Eu estava justamente olhando isso aqui agora. É... Eu acho que Alderman, Sterling e TJ de Lachó vão se enfrentar em setembro, tá? O Sterling está fazendo esse... Esse... Esse doce. Esse docinho aí por enquanto, mas acho que ele vai lutar. Cara, em setembro tem ele e o TJ. Em setembro tem Kourosan Heng e Song Yadong, já estão mais abaixo do páreo. Aí você tem em agosto Aldo, Merabu Chivilli, Vera, Marlon Vera e Dominique Cruz, né? Julho você tem Xanomala e Munhoz. Mas o Omar e o Munhoz, quem vencer ali não está para disputar cinturão, né? Está mais para trás. Então eu acho que vai sobrar ali, vamos dizer que Aldo e o Aldo, né? E TJ em setembro, em agosto vai ter Aldo e Merabu. Eu acho que o vencedor dessa aí já vai estar próximo a disputa de cinturão e o vencedor de Vera e Cruz, Cruz mais longe, o Vera mais pronto. Cara, eu acho que é assim. Eu acho que o Aldo vence o Merabu, fica apto a disputar o cinturão, fim do ano, dezembro. Eu acho que Aldo, a Manisterly e TJ, o TJ vence o áudio. Teremos em dezembro, José Aldo Jr. e TJ de Laxor, disputando o cinturão, peso galo, do UFC. Então, 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2022, José Aldo Jr., o campeão do povo, estará usando a coroa de campeão do Ultimate Final Championship no peso galo. Olha que bombástico. E se isso acontecer, José Aldo seria o terceiro duplo campeão, quarto duplo campeão da história, não simultâneo. Primeiro foi BJ Penn, Randy Couture, Jorge St-Pierre, José Aldo. José Aldo seria o quarto. Se a gente contar duplo campeão simultâneo, você tem que adicionar aí Conor McGregor, Daniel Cormier e Amanda Nunes. Eu acho que ninguém escalou as divisões. Porque o Aldo não escalou o peso pena, né? Ele já chegou como campeão quando a divisão abriu. Mas, se eu não me engano, acho que não teve ninguém que teria uma caminhada tão longa desses nomes. É, porque o Aldo seria o único que foi campeão do WC também, né? Então, olha quantos anos no topo o Aldo viraria um... Já é, né? Um lutador lendário. Já disputou cinturão linear em duas categorias diferentes. A gente fala dos anjos. O dos anjos disputou o interino, né? De cima, né? O Aldo disputou o cinturão linear. E, pô, tá uma vitória disputar pela segunda vez o cinturão de outra categoria, né? É um feito, é um marco, é um lutador especial. Você pensar que oito seres humanos em 20 anos do UFC vestiram dois cinturões diferentes, né? E, assim, e digo mais, tá? Só pra eu arredondar esse meu argumento. Eu tô falando que dá o Aldo porque eu acho ele melhor lutador que o de Vale Chivilli. É um jogo... O Merada é um jogo bom pro Aldo, tá? E o TJ, eu acho mais jogo... Muito bom jogo pro Aldo e a meu Stanley. No caso, pra vencer o Stanley, tá? E acho que o Aldo e o TJ vai ser um lutão no fim do ano. Luta bem equilibrada, mas ainda dou favoritismo pro Aldo e tem um outro ponto. O Serrudo volta mais pro fim do ano. Eu acho que ele luta contra o Piotr Ian. Piotr já tá chamando o Serrudo nas redes sociais. E daí, meus amigos, quem vencer entre Serrudo e Piotr Ian tem narrativa pra fazer com o José Aldo Júnior, né? Tem a revanche do Ian e tem a luta do Serrudo que já cantou o Aldo muitas vezes na internet, já falou um monte de besteira. É um cara que vende muito. Então, a gente pode esperar o vencedor de Serrudo e o Ian a disputar o cinturão com o José Aldo Júnior. Essa é a minha visão macro da coisa aí. A visão Pacheca. Não, não, não. Você sabe que não é. Não, não. É uma análise fria. E assim, a gente tem que levar o seguinte, gente. A gente tem que levar o seguinte em consideração. Eu bato muito nessa tecla aqui. Timing. Eu acho que o UFC tá sendo muito feliz nos casamentos, no peso galo. É uma categoria... Categoria... Pô, hoje tá bravo, cara. Tô hoje meio que uma ressaquinha. É a idade, André. Cara, é a idade, é. Pois é. Tô um pouquinho na ressaquinha hoje aqui. André... for o topo da montanha no meio do ano que vem. Ficaria chocado? Não, de forma alguma. Porque se ele bate o Pedrinho Munhoz e já pega um cara duro pela frente numa próxima rodada, já pega um Audi Amenssterno vindo de derrota ou já bate no cara que tá lá no topo num Vera, num Vera de novo, né? Eu acho que o que o UFC tá em mente é o seguinte, Xanomali e Pedro Bonhoz, se o Xanomali vence, ele pega o vencedor de Marlon Vera e Dominic Cruz e, pô, vamos lembrar que o Dominic Cruz tem quase 40 anos, né? E aí faria revanche com o Marlon Vera que é o único cara que venceu ele. Se ele vence essas duas, ele é top 4. Também acho. Também acho. Concordo. É um cara que tem muito apelo, né? É, e agora parece que tá com um cara que ele desanimou, assim, animou, né? Na verdade. Ele andava meio assim, é, quero lutar, luta grande. Não, deixa eu ficar batendo aqui nos caras e pegando meu cheque, mas parece que agora ele deu uma animada de avançar no ranking, né? Essa luta contra o Pedro Monhoz acho que é um indicativo. Claro, né? Comprou uma Lamborghini financiada, tá animada, senão o banco leva, né? Tá com uma bíblia lá do Santander pra pagar, né? O endividamento, ele tem um potencial motivador e inigualável. Ô, Carraninho, me diz o seguinte, o André, a gente sabe, né, que é um esquadrão brasileiro, não tem jeito. Mas você é o contrário, você é anti-Brasil. Você odeia a pátria, odeia o país, só gosta só no tempo de Copa do Mundo, você já falou isso aqui no podcast. Então, quem você acha que em duas rodadas estará no topo da montanha? Cara, eu tenho, assim, eu vou dar um pouco de razão pro André, eu tô com um sentimento há algum tempo de que o Aldo vai acabar sendo campeão dos galos em algum momento. Mas eu acho um dos nomes mais prováveis pra estar com esse cinturão daqui a duas rodadas em Serrudo. Eu tenho, é um cara... Eita! Chato de... Chato de se bater. Vai ser o... O C4? É, ele já ganhou esse cinturão, né? Mas olha só, mas Zocarrano, ele tá fora do ranking, tá fora, ele tá no pool da ousada ainda, você acha que o timing vai favorecer pro Serrudo voltar e vencer? Só porque ele falou duas rodadas. Eu acho que ele vai chegar disputando o cinturão, hein? E assim, nos galos ele tem moral, né? Eu acho que o pior pra ele seria que nem ele queria voltar pra disputar o cinturão nos penas. Aí eu entendo que talvez seja esticar demais a corda, o pessoal pode não achar muito legal, mas os galos foi um cinturão que ele abriu mão para se aposentar. Tipo, ele saiu nos termos dele e falou olha, eu não vou lutar mais, eu tô me aposentando aqui, legal, todo mundo, um abraço, beijo pra galera. E deixou o cinturão na mesa. E deixou na mesa depois de vencer só de Lachó e Dominic Cruz, né? Exatamente. Então assim, ele pode chegar e falar cara, beleza, agora eu voltei, ele não precisa voltar como campeão, mas se eu voltar disputando o cinturão, eu acho que ele teria argumento suficiente. Eu não acho que vai acontecer na próxima rodada, mas eu acredito que ele vai voltar. E bicho, é um... Cara, se o Aldo perde, isso que você tá falando faz todo sentido, porque o Merabe vence, o Aldo, o UFC pode dar um sossega no Merabe ali, é porque o Aldo se vencer tem que ir pro title shot, mas o Merabe não. Por isso que eu acho a possibilidade, eu não acho a possibilidade do Aldo impossível não, eu falei assim, sem patriotismo nem nada, mas assim, eu acho, eu tô com esse feeling já há um tempo, que o Aldo vai acabar vestindo esse cinturão dos galos também, mas eu acho o Serrudo uma aposta muito boa pra estar com esse cinturão por conta do estilo dele. E nessa faixa de peso, o jogo dele se traduz bem. Se ele fosse pros penas, por exemplo, eu acho que ele poderia se enrolar, mesmo que o Volkanovski não seja um cara grande, etc e tal, eu acho que há uma diferença ali, sabe, existe um oceano que ele vai ter que cruzar por conta disso, mas nos 61 quilos, cara, se traduz muito bem o estilo de jogo dele. É um cara que é chato, é difícil, né, boxe muito bom, o Racing, porra, não precisa falar, então é uma, sabe, eu acho que encaixa bem com o pessoal que tá ali no topo e daria bom pra ele sim. É, rapaz, temos aí Serrudo, José Aldo, veteranos, né, porque a renovação da categoria seria mais o Marlon Vera, o Merade de Valisville, o Corey Sanhegan que perdeu as duas últimas, o Song Adong, o próprio Sean O'Malley e o Jake Shore, o Jack Shore, né, que é o galês, mas é uma categoria que tem tanta possibilidade que, cara, quem garante que o Aljamã Sterling não vai continuar, né? Ah, que preguiça, né, cara? Porra, que preguiça desse cara, bicho. Nossa, ele tá entrando no nível... Mas é chato de vencer, né, André? É chato de vencer. Ele tá entrando no nível... Rapaz, ex-campeão de 77 quilos, esqueci o nome dele. É, Tyron Woodley. Tyron Woodley. Minha cabeça tá nem esse nível hoje, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Pra quem não sabe, ontem foi meu aniversário, pronto. Ah, ele revelou, ele revelou. Fez anos. vamos lá, Carrara. Parabéns. A verdade é que eu tomei todos. 43 aninhos, né, André? Não, 38 ainda, 38. Cheguei nos 40 ainda. 38 você tá desde 2016, André. É, deixa, pula essa página, rapaz, deixa isso quieto. Tô com o cabelo preto, barba preta. Pô, se ele tá preto, mentira, você tem que ter dito. Que isso, cara? Olha o nível do tio. Esse tio é completamente baixo. Ai, ai, eu tô, cara, numa ressaca danada hoje, minha cabeça tá ruim. Então, ele tá entrando no nível Tyron Woodley já, assim, de simpatia, no meu, na minha régua ali, no meu critério, cara. É, complicado, não é? Talvez, é o campeão mais impopular do UFC, né, porque o Volcanoves que tá, né, tecnicamente tá sobrando e tal, acho que não tem outro, né? O Davidson ainda tem o Brasil, né? Acho que o Jamal Sterling, se bobear, é o cara mais, é o estranho no ninho aqui, Ele tem que andar no barra shopping de braço dardo com a Carla Esparza, lá, não vai tirar uma foto. Que absurdo, o André está com a língua ferina hoje, já que é o aniversariante, e olha só que, Carvalho, aniversário do André trabalhou e veio no podcast, que loucura, né? Pô, aí sim fomos surpreendidos novamente, né, pra citar Mário Jorge Lobo Zagallo, pô, esse, acho que mudou completamente, depois que completou aí, seis décadas de vida, né, ficou realmente outra pessoa, tá mudado. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast, meu querido Carrano, quero saber se temos o abraço da cobrinha, e por que esse abraço da cobrinha, é pra Joe Lauzon, que rompeu o ligamento do joelho, botando a meia, o cara não consegue botar a meia, a gente criticou Tony Ferguson aqui, há dez anos, que o cara tropeçou no cabo da televisão, e matou a luta com o Habib, mas e o rapaz que bota a meia, e rompe o joelho? Cara, então, É a idade, né, você odeia o Brasil, e odeia idoso também, o idoso, o idoso, ele é poroso, né, Renato, ele é, ele é, ele é bem, bem frágil, assim, então tem que tomar cuidado. Agora, eu comentei no Instagram, né, quando o Dano White disse que não ia casar mais essa, essa luta, quem diria, né, que casar uma luta com dois caras que combinam pra 77 anos de idade, e mais de 80 lutas profissionais, é, combinadas, ia dar merda, né, óbvio que ia dar merda, é, e porra, essa aí é o auge, né, tava calçando a meia pra poder colocar seu tênis Mizuno, pra fazer uma caminhadinha, tomar um sol pela manhã, o Joe Lauzon, e aí acabou se lesionando, mas olha, eu tenho um outro abraço da cobrinha aqui, que esse também tá pedindo, não é de hoje, né, o nosso digníssimo Tony Kelly, o grande Tony Kelly, que, é, tava no córner da, é, André ali, né, pô, falou, ah, que os brasileiros são sujos, não sei o que, e tal, 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 você sabe que eles vão ser assim, aí o pessoal falou com ele, falou, pô cara, talvez não tenha sido muito legal, isso aí que você falou não, o pessoal ficou meio, né, aí ele, ah, porra nenhuma, eu falo o que eu quiser, não sei o que, e eu, eu, eu quis dizer isso mesmo, e pronto, acabou, e aí o Adrian Yannis foi adotado como queridinho do público brasileiro, deu nele um apavoro, ele meteu-lhe o dedo do meio, ficou puto, falou o que ia fazer, ia acontecer, não sei o que lá, e tomou um nocautão com 3 minutos e 50, e outra, eu vi muita gente falando, ah, o juiz deixou ele apanhar muito, eu acho que a atuação do juiz foi correta, lavou a alma aí do torcedor, que tava, e tem uma foto maravilhosa, o Tony Kelly ficou famoso agora por isso, tem uma foto maravilhosa dele caído no chão, completamente desnorteado, e o Adrian Yannis dando, né, dois dedinhos no meio pra ele ali, com a torcida ensandecida, então fica também aqui o abraço da cobrinha pro Tony Kelly. Meu querido André, um grande abraço pra você, temos aí o abraço do Pachequinha, esse fim de semana foi bom pros brasileiros, né, um abraço do Pachequinha, do membro. Temos, pô, claro que temos, só que eu vou aproveitar aqui que o Carrano já levantou essa bola, vou quebrar o protocolo, meu abraço do Pachequinha esse fim de semana não vai pra nenhum brasileiro que esteve em ação, apesar de vários merecerem, né, meu abraço do Pachequinha vai pro Adrian Yannis. Mais brasileiros todos, pô. Mais brasileiros de tu meteu-lhe a porrada no Tony Kelly, e tem aquela máxima, né, bicho, falador passa mal, então no fim das contas o Kelly entrou na porrada aí pro Yannis, representou todos os brasileiros naquele momento, então vai pro Yannis, pô, merecido, cara um monstrinho ali, e ó, bom de luta pra caramba, hein, olho nesse moleque aí, que pô, tem um box super afiado, não duvido que na próxima já esteja casado com o cara mais do topo, é um moleque que pode dar trabalho na categoria. Pô, que absurdo André, achei que você fosse lembrar do Gregory Robocop das meninas, e deu pra um gringo? Pô, cara, mas o gringo representou todo o povo brasileiro nesse dia de sábado, né, cara, porra. Olha, agora falando sério, eu ouso dizer que assim, pelo menos no público que acompanha, porque esse evento também assim, foi mais quem já acompanha MMA, não teve apelo fora da bolha, mas a galera parecia mais empolgada com o Adrian Yannis, do que com os lutadores brasileiros que estavam no card, né, doideira, doideira, e cara, o evento foi bom pra cacete, né, cara, da primeira à última luta, porra, que evento bom, cara, que fight night bom, a gente costuma falar isso, né, o UFC vive, o Carrano que começou a falar isso, e é pura verdade, o UFC vive de vender expectativa, mas muitas vezes você tem uma expectativa gigante no numerado que não te entrega, e esses que você não tem expectativa nenhuma costumam entregar demais, cara, então, pô, o fight night desse fim de semana entregou, porra, excelente evento pra gente do começo até o fim, claro, né, menção ao Rosa, Natália Silva, Carcassinha, Robocop, a menina Maria contra a Gloria, que fizeram lutão também, os brasileiros, pô, mandaram super bem, mas cara, mas esse, o Adrian Yannis mereceu, mereceu o abraço do Pachequinha essa semana sim, e o abraço pra nossa audiência dessa semana vai pro Pedro Açoeiro, rapaz, eu tô aqui embaixo aqui, na minha rua, na esquina, e o rapaz policial militar aqui com a grande pacacete, cara, bicho fortão, tocou no meu ombro, fez uma continência, falou, galã, eu falei, ih, esse é do sexto round, representa, beleza, irmão, tá, gente boa, então, faixa preta de judô, fera braba, luta jiu-jitsu também, Pedro Açoeiro, policial militar aqui, tá, fica, faz umas rondas aqui perto da minha rua, um abraço, Açoeiro, tamo junto, prometi o abraço, o abraço tá dado, e um beijo a todos, que eu vou comemorar um pouquinho mais hoje, que hoje pra mim é domingo ainda. Ah, que beleza, receita com a vida ganha. Mas é, um abraço a todos, pessoal, podem escutar também no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, e voltamos semana que vem, com mais a Incheção de Linguiça, e mais uma edição do nosso podcast. Tchau, tchau. It's all over!